Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu quero convidar vocês pra gente jogar a versão de acesso antecipado de Space Engineers. Esse jogo está atualmente em versão Alpha e o que dá pra fazer é você construir suas naves, pilotá-las no espaço, é claro, e dar uma olhada no sistema de física, colidindo suas naves contra asteroides, outras naves e tudo mais. O sistema de física desse jogo é bem legal. Mas Felipe, você sabe o que vai ter no futuro? Esse aqui vai ser um jogo de comércio, combate, exploração e tudo mais. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu não sei. Eu dei uma olhada lá nos fóruns e no site oficial e os desenvolvedores disseram que ainda não estão prontos pra compartilhar os planos a longo prazo de Space Engineers. Então eu não sei, né? Dá pra gente ter algumas dicas, por exemplo, o jogo chama Space Engineers, então ele deve ser focado em construção e se a gente apertar G e entrar na parte de inventório, a gente vê algumas coisas, por exemplo, o meu cara tem um automatic rifle, só que se eu apertar 9 ali e entrar, aparece aí, essa ferramenta ou a arma está desabilitada. É a mesma coisa pras outras ferramentas também, tem o drill, tem o welder, tem o grinder aqui que eu não sei pra que serve e tem também as armas da própria nave, tem uma metralhadora, rocket launcher, tem as torres. Então eu imagino que deva ter combate no futuro desse jogo, né? Mas ainda é muito cedo pra dizer. A única coisa que está habilitada mesmo é o modo criativo, tá vendo? Creative Mode. Não tem como eu desabilitar nem nada. Então só tem como a gente construir e testar as naves, pelo menos por enquanto. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então vamos dar uma olhada. Isso aqui é o meu mundo que eu criei, então tem algumas coisas que eu estou experimentando. A gente vai então dar uma olhada em como a gente faz pra criar uma nave básica e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo também algumas mega naves que o pessoal já criou, porque esse jogo está linkado lá com o Steam Workshop e é muito fácil de você pegar as criações dos outros e sair pilotando elas por aqui. Então vamos lá. Vou apertar G então, vou construir uma new small ship, dá pra gente construir uma chip também grande e uma estação. A estação é muito chata, né? Só pra você guardar as suas naves. Então vamos small ship mesmo. Aí ele constrói um bloco aí, como se fosse o bloco zero no meio do espaço. E eu vou apertar 2 pra colocar a cabine de pilotagem. Então vou colocar ela aqui. Aí tá joia. Por enquanto, essa dávida não funciona não. Vou apertar 1, que seleciona os bloquinhos básicos. E eu posso pôr 1 a 1 assim. Ou se eu quiser, uma coisa bem legal aqui é que eu posso apertar Ctrl e apertar. Você tá vendo essas coisas coloridas? São meio que a direção deles. A gente vai ver quando a gente tiver que mudar a direção ou rodar algum objeto. A gente vai ver isso direitinho. Deixa eu construir só pelo menos uma base aqui pra essa nave. Deixa eu fazer isso pra cá. Porque aqui em cima eu vou colocar algumas coisas básicas. Por exemplo, tem o gerador. Deixa eu apertar G pra mostrar pra vocês. Então, é aqui. Small Reactor, Large Reactor. Então o meu Small Reactor já tá aqui no 4. E eu também preciso de uma coisa chamada Giroscope, Giroscópio, que tá aqui no 3. Isso mesmo. Então eu vou colocar o Giroscope aqui. Deixa eu apertar 3. Isso. E vou colocar os Small Reactor aqui. Eu acho que os 3 tá bom. E agora eu vou deixar só expandir isso aqui. Isso. Então seguro Ctrl pra ele expandir um pouquinho. Tá salvando. No caso, eu entrei no modo de jogo aqui chamado Quick Start. Alguma coisa assim. Aí de 5 em 5 minutos ele fica salvando e não tem jeito de tirar. Isso é um pouco chato mesmo. Nas opções não aparece nada. Pronto, olha. Tá direitinho. A energia passa no meio dos blocos. Então você não precisa conectar cabos nem nada. E agora o que eu vou fazer é colocar os Thrusters. Como se fossem as Turbinas aqui. Então tem a pequena e a grande. Eu vou pegar a pequena. Já tá ali no 5. E aqui sim eu vou ter que mudar de direção. Deixa eu mexer meu personagem aqui. Isso. Então a direção desse jogo você muda com umas teclas muito estranhas. Inset, Delete, Home End. Olha aí no seu teclado. Fica em cima das setinhas, né? Então eu posso mudá-las. Eu vou colocar uma aqui. Uma aqui. Vou colocar umas mais ali embaixo também, né? Umas 4 tá jóia. E aí você tem que colocar elas em outras direções também. Senão a nave não move pros lados. Nem pra cima e pra baixo. Então eu vou aproveitar. Vou colocar uma aqui. Isso aqui. Agora eu tenho que colocar uma virada pra cima. Eu nunca acerto esses botões aqui de primeiro. Normalmente eu faço um experimento até acertar isso. Pra cima. E agora... Eu posso pôr um pra baixo. Aqui embaixo. Pronto. Tá jóia. Eu acho que aqui já vai dar pra gente pilotar. Então eu aperto T. Pra entrar dentro da nave. Tem que estar mais pertinho. Ai. Pera. Agora... Isso. E agora eu tô pilotando a nave. Ela já tá funcionando. Ela vai pro lado. Vê quando eu aperto WSAD. Ela vai e controla a turbina. É... Pra cima e pra baixo. Eu posso apertar C pra ela descer. E espaço. Ela sobe. Então eu tenho todo o controle da nave. Só com esses thrusters aqui. A nave pequena não tem muito o que você inventar nela não. Deixa eu ver que tem o cockpit ali. É... Se eu apertar V. Eu entro na visão como se fosse de dentro da nave. Então você tá vendo. É bem bonitona. Ali tem uma nave que eu montei. Ai. Pera aí. Tô só batendo ela aqui. Meu Deus do céu. Isso. Deixa eu ir naquela nave que eu montei ali. Eu não tava nem lembrada dela. Ela tá jogada ali no cantinho. Então aqui ela tem uns thrusters. É. Tem quatro pequenininhos. Tem um maior aqui em cima. Ela tá até bonitinha. Ela tá pousada aqui. Eu coloquei um trem de aterrissagem. Então olha só. Eu acho em primeira pessoa mais legal. Assim ó. Sobe. A nave pequenininha é muito mais ágil. Mais rápida. Olha aqui algumas naves construídas nesse mundo. Essas naves já vêm com ele. Tem até um... Tem um bicho morto ali. É isso? Um astronauta? Não. Parece ser alguma coisa meio bugada. Pelo amor de Deus. Dá pra você trocar a cor dos bloquinhos também. Dá pra você fazer a nave ficar bem bonita. Olha. Deixa eu até... Sair aqui pra vocês verem minha nave. Olha só. Até bonitinho. Eu coloquei uns lança-mísseis. Então ela tem as metralhadoras. Mas nada nisso funciona. Quer ver se eu apertar... Se eu selecionar, por exemplo, a arma 1. Fala que tá desabilitada. Nada, nada disso funciona. Você não vai poder atirar em ninguém por enquanto. E ali tem o meu projeto de nave mais recente. Então você tá vendo ali. Essa aqui é uma nave grande. Ela começa do mesmo jeito que a pequena. Você... Mano, ele construiu. Ele coloca um bloco como se fosse o bloco zero. E a partir daí, você vai construindo o design. Só que aqui na nave grande, os blocos são maiores. Você vê que, por exemplo, o cockpit que eu coloquei lá é um cockpit mesmo. Você entra lá e pronto. Enquanto aqui na nave grande, quando você coloca o cockpit, ela é só... Nossa senhora. Deixa eu tirar esse bloco aqui. Acho que eu não... Vou ter que desabilitar o meu jetpack. É. Mas não tem como eu entrar nessa porta aqui por enquanto. Mas o cockpit, ele é bem menorzinho. Dá pra eu tirar aqui. Por exemplo, deletar isso. A gente pode entrar aqui na nave. Olha só. Então eu posso colocar aqui com vários painéis. Essa nave que eu tô fazendo... Eu vou até mexer um pouquinho mais nela. Pra eu mostrar pra vocês. Se eu conseguir sair desse lugar, né? Ali. Meu Deus do céu, olha. Então essa nave que eu tô fazendo... Eu tô colocando um design. Esse aqui é como se fosse o centro, né? A cabine de comando. E eu vou fazer uma espécie de design circular por enquanto. Tipo, colocar um círculo e o círculo vai ser cheio de armas e coisas assim. Então nessas naves grandes, a ideia é você fazer compartimentos mesmo. Então tem a cabine de comando. E aqui eu tava construindo as outras coisas. Então vem aqui, por exemplo, aqui eu tava subindo. Ah, deixa eu trocar a cor. Você pode trocar aqui nos colchetes. Então se eu quiser eu posso colocar, tipo, vermelho aqui. Deixa eu fazer ela ficar bem bonitona. Isso. Agora eu posso colocar, voltar pro cinza. E a ideia é meio que você construir nessas salas. A parede você pode colocar com um bloco de luz. Então tem um 8 aqui, eu já coloquei. Um interior wall. E eles têm uma lâmpada que acende depois que você colocar o gerador na sua nave. Então nessa nave eu nem coloquei o gerador ainda. Se a gente quiser a gente pode até brincar um pouquinho com isso. É só entrar. Ele não tem gravidade, não tem nada. Mas eu posso, por exemplo, pegar um... Eu acho que não vai caber um large reactor aqui. Nossa, muito grandão, né? Ah, tá salvando de novo. É muito grande o large reactor. A gente pode colocar aqui em cima, ó. Isso. Um large reactor. Agora a gente pode colocar uns thrusters e brincar com a nave, olha. Então deixa eu pegar um large thrust. Olha o tamanho do bicho, velho. Olha isso. É muito grande. Então deixa eu rodar ele aqui. Isso. Se a gente quiser a gente pode colocar um aqui. E um aqui. Isso aqui é só pra brincar. Eu juro que minha nave não vai ser assim depois. Ah, deixa eu colocar um disso aqui embaixo. Vai, já que é pra brincar. Vamos brincar. Pra construir essas coisas não gastam recursos, não gastam nada. Tipo, é infinito. É modo criativo. Você pode usar eles da maneira que você quiser. E vamos entrar na nave agora, vai. Eu vou apertar zero pra tirar esse thruster aqui. Não, tá faltando ainda o giroscópio esse. Tá, jóia. Agora eu vou... Isso. Olha o que é. E tá funcionando aqui a minha nave, olha. Ela só não freia que eu não coloquei as coisas na frente, né? Então ela não tem freio. Ela vai navegar no espaço até... Até de sumir. Não, eu acho que eu acabei de condenar uma nave. Porque ela não vai parar. Se eu apertar... No caso dessa aqui, por exemplo. Se eu apertar a vela, não tem a visão do painel igual tem a nave pequenininha. É. Deixa eu sair daqui. Vai. Sai da nave. Nossa senhora. Nossa, meu cara tá bugado aqui, ó. Acho que agora ele... Deixa eu deletar essas coisas. Nossa, olha a distância que eu tô da base espacial. E minha nave vai indo aí por inércia. Como eu não coloquei freio nela, eu acho que eu perdi. Basicamente perdi mesmo. O jogo, inclusive, tem um aviso pra você não encostar na sua nave antes de você colocar todos os thrusters delas. Porque ela não para. Ela vai aí mexer. Mas não tem problema, não. É... Eu já tenho um save guardado aí. Eu quero voltar pra base aqui. Pra mostrar essa nave que já vem pronta. Então, essa nave que eu tô olhando, essa vermelhinha, é uma nave do computador. Então, pra gente ter uma noção de como funciona... Mas que lentidão, velho. Meu cara é muito lerdo. Olha só a minha nave indo embora. Tchau, nave. E dentro dessas naves grandes, você pode colocar um negócio de gravidade. Então, eu posso desabilitar o meu jetpack. Que é pra gente poder andar. Então, tem umas coisas, pelo menos um pouquinho cosméticas. Deixa eu mostrar enquanto a gente tá andando aqui. Você pode colocar, tipo, um Mad Bay. Tem aqui portas. Então, por exemplo, tem um refinery. Assembler. Tem um monte de coisa aqui que dá a entender que deve ter uma parte de mineração nesse jogo. E aí, você deve transformar esses minérios em alguma outra coisa, né? Pelo menos, é o que mostra aqui. Or Detector. Antena. Então, tudo isso deve ter uma função depois no jogo. Então, eu tô animado pra saber o que vai ser. Essa parte de nave, eu tô achando bem legal. Porque você construir blocos dá a possibilidade de você fazer absolutamente a nave que você quiser. Pra quem viu algum dos meus vídeos, eu fiz uns dois aqui no canal de um jogo chamado Star Made. E é mais ou menos o mesmo conceito. Só que em Star Made, pra você conseguir os blocos, você tem que trabalhar. Ou você minera, ou você explora planetas. E aí, com o dinheiro que você ganha, você compra os blocos que você usa pra construir sua nave. E aí, você vai, monta ela. E quando você é atacado, os inimigos destroem os bloquinhos. Por isso é importante você colocar blocos de armadura e tudo mais. Aqui, a nave também é destruída. É o que eu vou mostrar agora. Vamos pegar essa nave aqui. Ali é a entrada dela, tá aqui por baixo. Deixa eu apertar zero. Jetpack off. Então, meu carinha pode andar. Ali tá o gerador dela. Essa nave é muito claustrofóbica. Que fizeram aqui. Tá, colocaram o comando bem aqui. Então, vamos entrar? Então, essa aqui é tipo uma super nave do computador. E vamos... Vamos colidir ela. Eu acho que talvez a gente vai ver um pouquinho de impacto. Tá vendo que o cara colocou até um asteroide aqui, bem na frente. Ali embaixo, a gente vê alguns dados. Então, tem a velocidade que eu tô andando. Tem a massa da nave. Tem a energia. O tanto de energia que eu tô usando. Eu acho que eu... Vai. Nossa, eu bati. Nossa senhora. Então, deixa eu ver se dá pra gente ver os danos lá na frente. Então, quando você bate com as coisas aqui. O que acontece é que os bloquinhos vão sendo destruídos. E aí, ele simula o dano na nave, né? Vamos ver se isso aconteceu aqui. Porque essa nave aqui ainda é muito difícil. É, mas eu acho que esse asteroide... Não deu dano nenhum. Olha só. É, tá vendo ali? Ele quebrou um pedaço da nave. Então, olha só. Quebrou um pedaço da turbina. Vamos ver isso direitinho, né? Eu vou mostrar pra vocês em outros exemplos muito melhores. Então, eu vou vir aqui e sair pro... Pro menu. Não vou salvar o jogo. E vou aqui em Load World. E se a gente ver em Subscribed World, a gente vê os mundos que tem do workshop. Então, tem muita coisa lá. O pessoal tá criando. Eu vou entrar em alguns dos mundos que eu já copiei aqui pro meu jogo. Então, tem aqui um Station Dock. Tem um Star Destroyer. Vamos ver com o Daedalus 3 Titan Destroyer. Então, o pessoal tá bem criativo. Já tá criando algumas coisas. Eu ainda vou criar a minha nave suprema. Vocês vão ver... Vocês vão ver que ela vai ser onadora. Eu só quero saber muito bem pra que ela vai servir, né? Pra minerar ou pra destruir. Porque dependendo do jeito, eu tenho que construir ela de uma forma ou de outra. Tem algumas naves... Então, você pode baixar lá pelo workshop. Tem classificação e tudo mais. E essa é uma das naves que tem. Então, o cara fez essa nave aqui. Deixa eu sair da visão. Tá vendo? Ele colocou algumas torres. Tem dois braços aqui com lança-mísseis. Vamos entrar lá pra pilotar ela, então. Eu acho que ele colocou todos os Thrusters ali atrás também. Pelo menos a maioria deles. Uma coisa que eu percebo é que quando tem essas naves muito grandes. Com muita reflexão de luz e tudo mais. Esse jogo cai bastante a performance. Eu tô dizendo assim. Cai de 60 FPS estáveis pra tipo 19 FPS. Então, tem esse porém que provavelmente deve ser conchetado no futuro. Eu acho, se eu não me engano... É... Tem que subir aqui, ó. Essa nave com esse cara. Deixa eu... Ver se eu consigo entrar, né? Nossa Senhora. Pode apertar T pra subir. Eu não queria fazer isso. Tá, nós vamos entrar da maneira muito fácil. Vou deletar a parte de cima. Tudo que eu queria era vir aqui. Não notem muito essas coisas, velho. A versão Alpha tem uma dessas tristezas ainda. Então, essa parte de colisão ainda tá meio triste. Então, vamos vir aqui pilotar a nave do cara. Olha só. Então, essa nave aqui já tá bem mais bonitona. E aqui, a gente tem uma câmera melhor pra poder ver o sistema de física em ação. Então, vamos ir até algum asteroide. Nossa, é muito leado essa nave. Pra virar, tá vendo? Como ele colocou só alguns tristezas em cima, embaixo e tudo mais. Essa nave... Acho que ela não vira de jeito nenhum. Ah, agora. Pronto. Tá virando melhor agora. Olha, ali tem... Um asteroide. Que a gente pode ir lá. Lembra que ela tá indo muito pro lado. Eu acho que ele não colocou o negócio pro outro lado, tá vendo? Tá faltando uma turbina. Pro lado ali. Pra gente poder... Desacelerar um pouquinho a nave. Vamos ver. Por exemplo, vamos tentar acertar essa asteroide aqui. É difícil, porque essa nave é grande. É complicado de... Manobrar ela. Mas eu acho que agora vai dar certo. Então, olha só. Esse aqui a gente vai acertar em cheio. Olha só. Então, olha a frente da nave, por exemplo. Já tá tudo quebrando. Então, o que quebra são os blocos dela. O cara não pôs ré na nave. É isso? Nossa senhora, que tristeza. E se a gente olhar... Tá vendo? Ele quebrou a ponta. Então, aí você tem que reconstruir a nave com os blocos. Eu imagino que se tiver algum tipo de combate, alguma coisa assim, você vai ter que ir repondo as coisas da nave. Tá vendo? Deu uma quebrada aqui. É bem legal. Vou mostrar mais uma nave pra vocês, vai. Então, vou aqui pro menu principal. E agora, vamos ver essa aqui. É Star Destroyer. E por último, tem uma nave que eu acabei de habilitar ela lá no workshop, que eu nem ainda vi. O cara construiu a Ishimura aqui. Então, vamos ver essa do Star Destroyer que o cara fez. Então, essa o cara exagerou mesmo. Fez uma mega nave. Infelizmente, a gente não tá tendo muita sorte com as colisões. Mas a ideia, assim, é que como as colisões sempre envolvem um sistema de física entre as naves. Então, depende onde é que as naves batem uma na outra. Se você bater, então, num ponto mais frágil, você quebra mais, tiver mais armadura. Olha só essa nave que o cara construiu. Tipo, o Star Destroyer mesmo. Até meu FPS aqui, roda 13. Mas olha o tamanho da nave, velho. Não, e eu vou mostrar pra vocês a parte de trás. Os propulsores. Ali ele construiu a cabine de comando. Fica bem frágil, né, se construir ali. Ele colocou dois reatores ali em cima, que não é bem o lugar de construir reatores, não. E olha só, velho. Olha isso. Que suprema. Cacete. Olha isso. Eu sei que vocês estão doidos. Vocês querem me ver pilotar essa nave, né? Tem uma parte interna também que o cara fez. Mas também não tem tanta coisa assim. Eu acho que ela é acessível lá embaixo. E a parte de pilotar, é. Então, ele construiu umas torres aqui também. E eu acho que pra entrar na nave, é ali por baixo. Inclusive, essas naves grandonas, você pode construir naves pequenas e guardar dentro delas. Pra você poder entrar. Então, olha ali. Tá ali, tá ali a entrada da nave. Eu vou entrar por aqui. Eu acho que ela tem um negócio de gravidade também, pra gente poder andar. Eu acho que todo mundo faz isso nas naves. Olha só. Então, o cara fez a nave. É, ele não fez nave pequena, mas aqui é como se fosse um hangar. Pra guardar as naves menores. Deixa eu te apertar zero pra tirar esse bloco aqui. A gente tira o jetpack. Então, acho que ele construiu... Outra sala de geradores. Então, tem muitos geradores aqui. Tanto os grandes, como os pequenos. Ele colocou umas coisas ali pra lá também. Ele construiu todo o interior da nave. Vamos ver se a gente consegue... Achar alguma lógica. E tem um hangar pro outro lado. Então, essa é uma nave... Ela é muito grande. Olha pra lá, velho. Ali, ó. Tá vendo? O cara construiu outro hangar pra lá. Eu vou pilotar, vai. Vai ser muito massa pilotar essa nave aqui. Aqui a gente pode dar uma explorada. Eu quero ver se eu acho a parte que entra lá pro alto. Então, o que que tem aqui? Ele colocou... Mais alguns geradores. Algumas coisas do estilo. Mas eu acho que a gente não vai conseguir nenhuma maneira... Muito fácil, não, de acessar a nave dele. Então, vamos fazer pela maneira não convencional, vai. Os caras fazem, tipo, uns labirintos pra entrar na ponte. Eles acham que vão ser atacados, né? Então, eu vou caminhar até ali. O centro de controle dessa nave fica ali em cima. Onde ele construiu essas janelinhas. Por enquanto, dentro das naves não tem nenhum sistema de oxigênio, nem nada. Você sempre fica no traje espacial. Olha só, ele fez a janelinha. Deixa eu ver se ele fez algum tipo de entrada por aqui. Senão, a gente faz a nossa entrada. É, não fez. A nave dele tem que entrar... Lá por dentro, por meio do labirinto mesmo. Mas aqui a gente... Dá um jeito, né? Então, tá aqui o centro de controle da nave. Vou apertar T. E olha só, velho. Nem tem energia pra ativar todos esses propulsores. O cara nem fez propulsões laterais. Tipo, nem nada. Essa nave é simplesmente uma coisa... Uma máquina de mover pra frente. Nossa senhora. Olha a massa dela. Tem 32 milhões de quilos. Sem refletores. O uso da força é 163%. Essa aqui, até a gente conseguir chegar no asteroide pra bater. Vai ser bem, bem complicado. Deixa eu ver se eu consigo virar. A gente acha um aqui do lado. Nossa, até meu FPS dropa pra 10. E eu espero que os caras resolvam isso aí. Porque é uma coisa que... Pra quem quer jogar com naves supremamente gigantes, vai atrapalhar bastante. Então tá jóia. Vamos ver só mais uma. Eu quero ver essa Ishimura. Que foi a nave que eu acabei de baixar lá no workshop. Então, subscribe a do Odds. Ele vai dar um loading. Tem aqui a... E gera Ishimura 1.1 update. Então ele baixa rapidinho. Eu já posso entrar na nave. É legal porque você pode ver essas naves. Pra ter um pouquinho de inspiração. Construir naves é uma coisa que eu acho bem legal. E eu quero fazer o meu próprio projeto aqui. Mas é muito interessante ver o projeto desses caras. Ainda mais. O tipo, a nave igual o que o outro cara fez. Tipo, a nave que só tem propulsor. Olha que nave bonita, velho. Essa nave é a primeira vez que eu tô vendo. Então o cara fez a Ishimura. A Ishimura é a nave lá do... Do Dead Space. Nossa, o cara fez ela muito bonitona. E ela ali tem os propulsores. Então aqui, esses são os propulsores de freios. Vamos ver se a gente acha a entrada dela. E aqui... Acho que tem uma entrada bem ali, hein. Vamos aproveitar pra ver a parte de trás também. Como é que o cara fez. Nossa, que bonitão, velho. O cara fez... Colocou os propulsores pequenos em volta dos grandes. E ele fez as aberturas também. Nota como, apesar de você poder... Você só construir os blocos. O tanto de possibilidades que tem pra você fazer naves bonitas aqui em Space Engineers. Porque tem essas formas aqui triangulares e tudo mais. Que possibilitam você fazer coisas como essa. Nossa, muito bonita essa nave desse cara. Muito, muito bonita mesmo. O cara fez. Ele colocou algumas cores verdes também ali. Então, vamos ver se a gente consegue achar a entrada dela. Porque eu acho que isso que vai ser a parte mais complicada. Olha só. Eu acho que deve estar por baixo. Então, numa das laterais. Foi igual a Dead Space mesmo. Então, vamos fazer a nossa própria entrada aqui. A gente pode simplesmente deletar. Se eu conseguir, né. Então, tá jóia. Vou apertar zero. Deixa eu desativar meu Jetpack. Ah, mas aqui na parte interior, então, ele não fez muita coisa assim, não. Ele colocou algumas coisas. O que não tem, né. Realmente, não tem muita coisa que você fazer. Não tem muita decoração. Aqui, um painel pra gente pilotar a nave. Vamos pilotar essa nave pra gente ver como é que é. Nossa, até é lelo. Nossa, bem bonitona. Esse cara, ele fez setinho, tá vendo? Ele pôs um monte de propulsores nas laterais. A nave demora pra acelerar também. A massa dela é de 6 milhões de quilos. Mas bem legal. Gostei dessa nave aqui, velho. Muito bonita. Deixa eu ver se ele colocou algumas armas. Não, também não colocou armas. É bem legal. Felizmente, essa também a gente não vai conseguir levar num asteroide. Que, aliás, a gente falhou, né. Eu falei em bater naves aqui. Mas essas naves são muito grandes, assim. Você tem que pegar uma excelente aceleração. E eu acho que vai demorar demais até a gente acelerar ao máximo. E conseguir realmente bater bem, assim, num asteroide. Pra mostrar o sistema de física em ação. Mas eu acho que até agora ele parece ser bem legal. Pelo menos o funcionamento dele até agora. Vamos ver como é que vai ser se tiver algum tipo de combate. Pois então, galera. Com a visão da Ishimura, então, do cara suprema. Eu vou terminando esse vídeo. Então, essa é a versão de acesso antecipado de Space Engineers. Pra quem gosta de fazer naves e brincar com elas. Ou baixar as naves dos outros pra brincar também, como eu. Eu acho que é legal você comprar essa versão de acesso antecipado. Aproveitar esse alpha. Depois, claro, você vai receber todos os futuros updates. E também vai... Até a versão final, né. Sair, vai acompanhar os updates e tudo mais. Pra você que tá esperando algo a mais. É melhor esperar, então, por alguma dessas versões futuras. Onde eles possam incluir algum outro tipo de coisa. Porque, como eu quero reforçar. Por enquanto, só tem disponível o modo criativo. É só a construção, pilotar. Não tem exploração. Não tem combate. Não tem nada disso. Então, eu vou deixar o link aí na descrição. Space Engineers. Acesso antecipado via Steam. Por agora, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua visualização. E, como sempre. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo. E também de se inscrever no canal.